O incêndio que deflagrou ontem em Paredes voltou hoje a estar ativo depois de ter sido dado como dominado. As chamas obrigaram ao corte uma vez mais da A42. Depois de ter dado tréguas aos bombeiros, o incêndio de Lordelo voltou a estar ativo esta segunda-feira, especialmente junto à A42, o que obrigou naturalmente ao corte desta autostrada em ambos os sentidos. Curiosamente, as chamas reativaram cerca de 24 horas depois do alerta dado para este incêndio na freguesia de Lordelo, no Conselho de Paredes. Nesta segunda-feira chegaram a estar envolvidos mais de 100 operacionais apoiados por 30 viaturas e 3 meios aéreos. As temperaturas atingiram os 35 graus nesta região, não muito diferente do cenário de domingo que cortou a A42. Muito quente, estava muito quente, lume muito alto, até 3 fotos, é impressionante mesmo. Esse incêndio foi testemunhado por este automobilista. Eu ia para o Porto e vou a passar aqui na A42, vejo muito fumo e, entretanto, começa a lavareda no ar, eu até encostei, dei o pisca e tirei umas fotos, entretanto, cortar uma estrada. Isto era um lume muito forte, muito grande. Impressionava, um cenário que impressionava. Muito, muito. Tinha medo, muito medo. Mesmo, mesmo. E deixou-se de ver que o fumo foi tão grande e o lume que deixou-se de ver. No domingo, várias casas foram evacuadas, em especial na localidade de Partera. O fogo danificou ainda as redes laterais do estádio Cidade de Lordelo e esteve numa zona muito próxima do relevado sintético da Academia Jaime Pacheco. A intervenção dos bombeiros foi essencial para debelar consequências mais gravosas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho